E isso meu garoto, é o segundo dia viu galera, peguei a ferna, agora peguei o macho, só o pintorzinho do amor viu babai, olha só essa pegada, eita, ela ia cair Aqui solta, vou pegar a ferna, e agora para tirar a unha destreta, solta pai, solta, solta o pintor, solta, 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 aí galera, bom é isso Olha, hoje dia, dia 12 de outubro de 2021 viu galera, pintor na pegada